Fala aí galera, o Ajo aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Slime Castle, jogo de defesa de torre. Esse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco da Unplay, ele é um joguinho que já lançou alguns meses, mas ainda deste ano de 2024. E eu achei ele bem interessante e eu resolvi trazer aqui pra vocês um pouquinho de como ele funciona. Então vamos lá. Bom, ele é um Tower Defense, onde aqui na esquerda fica a nossa torre principal e na direita vem os inimigos. Nós temos que defendê-lo das ondas de inimigos. Bem simples, né? Então, bom, o poder do seu ataque parece muito fraco. Vamos usar moedas pra melhorar as habilidades. Então vamos lá. Bom, aqui a gente vai melhorar o nosso ataque, então a gente utiliza essa moeda de prata pra aumentar o poder. E aí a gente consequentemente matar os monstros mais rápido, né? A gente pode ali aumentar a velocidade. E uma coisa muito legal que o jogo tá em português, né? Então a gente vai conseguir entender as habilidades, tudo que a gente vai desbloquear, né? Porque o jogo não só vai ficar nisso aqui, nessa lentidão. A gente leva os inimigos, a gente vai desbloqueando muito mais coisas, né? Então, vocês sabem como funciona a progressão de jogos nesse estilo aqui, né? É um tower defense, mas ele tem bastante elementos aí e muitas coisas. Bom, a gente pode aumentar a velocidade de ataque também. Por enquanto o jogo não nos deu nenhuma instrução a mais. E quando a gente mata os monstros, a gente consegue um pouquinho mais de moeda, né? Com a moeda a gente faz a melhoria, assim, aí. Bom, a gente pode melhorar o multiplicador de crítico, a chance de crítica e a velocidade de ataque também. Então essas são as primeiras coisas que podemos fazer melhoria. Então vou botar aqui a velocidade em 1.5x dos inimigos, né? De todas as ações, pra poder a gente ter um pouquinho de progresso mais rápido, né? Então, ó, vou aumentar um pouquinho de cada, beleza? E lembrando... E o jogo é grátis, tá, galera? O link dele tá na descrição. Vou deixar aí pra vocês poderem baixar nas plataformas que estiverem disponíveis, tá? Vou aumentar um pouquinho mais a velocidade de ataque. Enquanto isso, a gente ainda tá conseguindo causar hit kill nos bichos, né? Que é o quê? Significa que a gente tá causando dano suficiente pra matar ele com apenas um tiro do nosso slime na defesa, tá? E aquela bola vermelha aí, ó, com o número de 4, eu acredito que seja a nossa vida. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, por enquanto tá ali. Ó, chegou um mais rápido. Então, posso botar B2X? Vamos botar B2X também. Então, vou aumentar um pouquinho mais aqui o nosso ataque. Ó, agora nós estamos causando 28 de dano. Vamos aumentar isso aqui. Aumentar um pouquinho dos críticos também, né? Então, vamos mesclar daqui. Misturar tudo um pouquinho. Ó, onda 5. Beleza. Vamos lá. Aumentar um pouco mais o nosso ataque. Ó, 33, 33, 33, 33, 33, 33, é, e... Tá de boa por enquanto. Vamos lá. É, B2X é o máximo por enquanto. Não sei se daqui a pouco vai ter 3X, né? Mais. Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade de ataque. Onda 6. Então, chegando até que bem... Relativamente longe, né? Eu achei que a gente ia morrer logo no início e o jogo ia nos dar alguma coisa. Mas a gente pode ver aqui, ó, que nós temos também a melhorias, né? De saúde. Também temos o bônus de moeda, né? Pro round. E também outros talentos que a gente vai desbloquear. Então, vamos melhorar um pouquinho aqui, ó. Bônus de moedas a cada onda. Bônus de moedas a cada morte. Vou melhorar também. E aí, depois eu posso melhorar aqui um pouquinho mais da minha saúde, ó. Aumentar um pouco da minha vida máxima, né? E também da regeneração. Que é importante, né? Que se você toma um hit, você ter algo pra regenerar. Porque senão você vai ficar com aquela vida baixa o tempo todo. Ó, e agora já tá começando a aparecer inimigos que tão... Tancando um pouco mais de vida, né? Então, eu vou começar a aumentar um pouco mais de novo o nosso ataque. Vamos lá. Nós precisamos de moeda. Ó, deixa eu ver se isso aqui é uma habilidade. Olha só, é uma habilidade, ó. Acho que eu usei errado, hein? Bom, não tem problema. Ó, tomamos um hit. E aí vem o regen e mantém a gente com a vida cheia de novo. Vou aumentar um pouquinho mais agora, ó. 39 de dano que a gente tá causando, né? A gente consegue notar o quanto de dano nós estamos ali. Ó, beleza. Vamos ver se o maguinho tá indo... É, o maguinho tá indo em dois hits. Ok, bom, né? Dois hits é ok até. Ainda mais que o magu, ele utiliza de longe, né? Então, ó, vamos ver isso aqui, ó. Cara, eu não sei o que é isso aqui não, mas não tá causando dano, né? Achei que causaria dano. Nossa, agora a gente vai perder. Derrota. Capítulo 1. Chegamos ali na onda 7. Legal. A gente pode multiplicar a recompensa assistindo anúncios, mas de novo vou fazer isso. Volto todos os dias para reivindicar as recompensas gratuitas, né? Então, tá aqui, ó. Desbloqueamos a parte de talentos, né? Finalmente chegamos aqui no menu. Temos ali a loja também. E, bom, é apenas um contratempo. Não desanime. Eu vou te mostrar como se tornar mais forte. Então, vamos primeiro aqui clicar no talento. Use o ouro da batalha. Use o ouro de batalha para melhorar suas habilidades, tá? Então, aqui a gente... Aqui é uma coisa, ó. Ótimo. Suas habilidades originais foram aprimoradas. Muitas habilidades incríveis aguardam o desbloqueio. Vamos lutar por ouro, extra e força, tá? Então, uma coisa aqui muito importante. Nós temos aqui os mesmos menus de upgrade lá na hora da defesa. Mas aqui é importante que aqui permanece todo esse upgrade. Porque é o ouro que você leva para o menu, tá? Lá, enquanto você faz a melhoria, reseta. Aqui a melhoria é permanente. Lógico. A manhã aqui que a gente consegue é diferente, tá? Então, vocês têm que notar isso. E aí vocês mesclam. Se vocês querem começar ali com tantos de ataque. Ó, gastei demoro todo ali. Não sei se valeu a pena, né? Já estou me arrependendo. Um pouquinho, um pouquinho. Mas tá bom. Melhorei um pouco mais o meu ataque. Aqui nós temos a loja. Então, a gente utiliza aqui, ó. Coisinhas para ganhar armadura. Inclusive, desbloqueamos aqui o novo recurso. Aqui, ó. Parece que você adquiriu um excelente equipamento. Vamos lá. Vamos lá. Clica aqui. Beleza. E equipar. Equipamentos fortalecem mais o poder agora. Olha só. Conseguimos aqui mais um pouquinho de poder. Um pouco mais de vida, né? Feito de couro, de alta qualidade, leve, com um certo grau de defesa. E aí, se a gente pega uma raridade, né? A gente vai ganhando aquelas habilidades de qualidade ali, ó. 10% de HP, chance de esquivar e tudo mais. Mas tem que ter a melhoria de qualidade. E a gente vai conseguir mais equipamentos. Inclusive, temos aqui o sistema de fundir, né? Quando você tiver mais equipamentos repetidos. Então, bem legal. E tem uma outra coisinha aqui, ó. Que concluíram a onda 20. Eu vou desbloquear. Então, tem mais coisas para o jogo, né? Além de ficar nisso aqui. Deixa eu só pegar aqui a nossa recompensa, ó. 500 moedinhas. Vamos aqui logo fazer um pouquinho mais de aprimoramento. Vamos aprimorar aqui, ó. Vamos botar um pouquinho de tudo, ok? Aqui, ó. Desbloquear o talento de resistência de dano. Nossa, eu não tinha visto, ó. Alcance de ataque. Melhorar o nosso alcance seria uma muito boa. E eu gastei meu dinheiro. Então, tem que ficar ligado. Aqui, ó. É resistência a dano, ok? Aqui é talento de bônus de ouro. Cada 400. Eu não tenho. E aqui, para desbloquear, talento de explosão de cogumelo. 3.500, tá? Então, é bastante. Eu vou melhorar um pouquinho aqui. Vou gastar todo o meu ouro. Que aí, na próxima, como eu vou chegar mais longe, né? Eu acredito que eu chego mais longe. Eu vou conseguir melhor. E aí, por diamante, vocês podem abrir aqui essas caixas que vêm esses itens inventários. Muito legal, né? E, olha só. Temos aqui grátis por assistir o anúncio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar mais uma defesa, tá? Já vou botar no 2X. Ok. Ó, quanto que a gente começou de vida? Bem mais do que antes, né? E o ataque também. Então, todo aquele aprimoramento que nós fizemos lá no menu permaneceu. Tá? Isso é legal. E aí, agora eu vou chegar na onda que eu dava. Na onda 7, 8. E aí, eu já volto. Bom, eu tô aqui na onda 8 de novo, né? Então, vamos ver se eu consigo chegar um pouco mais distante. Ó, tô dando hit que eu nos maguinho já. Então, é uma boa, né? E eu tô... Os grandalões ali, eles estão tomando dois hits, tá? Eles que estão me dando trabalho mesmo. Mas, eu vou aumentar um pouquinho mais. Agora, a gente pode ter ali, ó. 3X, né? Que a velocidade é ainda mais rápida de todas as animações. É bom que vocês vão conseguir chegar mais longe, mais rápido, né? Então, mantenham em 2X ali no mínimo. Ou assiste a um anúncio pra ter 3X também. E aí, vocês vão ter um progresso do jogo melhor. Mais rápido também. Tá bom. Vou aumentar um pouquinho mais o meu ataque. Ó, tamo conseguindo causar um belo de onda do maneiro. Os grandalões ainda estão tomando dois hits, né? Então, não tem muito o que fazer. Mas, o importante é que os pequenininhos estão tomando hit kill. E o maguinho também, né? Porque antes, o maguinho não tava resistindo bastante. E aí, eu vou começar a aumentar um pouquinho a chance de bônus. E eu vou aumentar um pouco mais a saúde, né? No caso. Ó, a gente tem 550 moedas. Bastante, né? Tamo chegando bem mais longe. Conseguindo bem mais recompensa. Vamos lá, ó. 50 por causa da... Beleza. Conseguimos. Vou aumentar um pouquinho mais a saúde. Pra resistir um pouquinho mais do dano. Tem que já, já a gente vai começar a tomar hit. Onda 10. E não veio um boss, né? Não sei se no final dessa onda vai vir um mega boss, né? Que o joguinho geralmente tem. E é legal de enfrentar bosses. Ih! Não é que veio mesmo? Olha só. E morreu, tá? Legal que a habilidade ali, o slime utiliza sozinho. Então, eu não preciso clicar em nada, né? Não preciso selecionar. Então, é bom. Veio ali no final da onda. A gente tomou um hitzinho, mas já recuperamos, né? Porque o nosso... Nossa recuperação tá boa. Vou aumentar um pouco mais o nosso ataque. Crítico aí. A chance de crítico pra vir, né? Porque... Ó, o mago começou a resistir a dois hits, tá? Isso é um problema. Por quê? A gente tem que dar dois tiros nele. Mais chance de se acumular inimigo. E é por muito pouco, né? Que ele tá... Se a gente aumenta o range, né? A distância em que a gente começa a atirar, é bom. Porque a gente consegue começar a dar dano nele bem antes do que tá aqui essa barrinha, né? Verde mais clara que vocês podem estar anotando, tá? Aumentei um pouquinho mais o nosso ataque pra ver se consigo dar hit kill no mago, ó. Ah, agora sim. É, ele tomou crítico, calma. Não foi esse mago, então não vai servir. Não, não tá... Ele tá vindo com mais vida ainda agora. Ou seja, vamos aumentar... A cada 50, né? Essa aqui eu já tô pra morrer, né? Não vou chegar muito mais longe do que isso, não. Provavelmente. Eu vi que o jogo tá bem avaliado, né? Esse joguinho aqui tem bastante downloads, então... A progressão dele e o que vocês vão conseguir desbloquear mais pra frente Vai deixar o jogo muito mais interessante, né? No início, lógico, galera. Vocês não vão ter tudo. Vai ser assim, bem tranquilo, de boa. E aí depois você vai começar a desbloquear aqui, ó. Os talentos, né? Que são as habilidades e tudo mais. E aí começar a vir bozas. Acredito que a gente vai poder mexer ali um pouquinho mais na nossa base, né? Na nossa defesa de torre mesmo. O Slimer ali vai conseguir as habilidades diferentes. Então o jogo vai ficar gigante. Tô aumentando ali a chance de crítico pra ver se eu consigo dar crítico constantemente, né? Principalmente nesse gigantesco que tão tancando o hit pra caramba, ó. Tomando um dano ali. Regen. Deu uma segurada. Vou aumentar um pouquinho o regen pra, né? Regenerar mais rápido. E maior quantidade de vida também. Ó, o Maguinho agora já tá começando a resistir a três hits. Esse é um problema. Ó, vai se acumular ali, ó. Eles vão dar hit. Nossa. E agora já era, galera. Tocou uma vez e já era. Beleza. Capítulo 14, né? Mil e pouco de moeda. Podemos novamente melhorar ali assistindo o anúncio. Desbloque. Ó, prêmiozinho, né? Ocioso. Ok. Desbloqueamos pacote inicial. Legal. Missões iniciantes. Legal. Temos missõezinhas aí. Ok. Então olha só. Nós temos aqui a recompensa do prêmio ocioso, né? O AFK. Então legal que vocês entram aqui e coletam as recompensas referentes ao tempo que vocês esteem fora. Tem um limite aí de oito horas, né? Então fiquem ligados pra sempre em oito ou oito horas entrarem pra poder coletar. Aqui temos as missõezinhas diárias. As missões de conquista que dão essas gemas. E aí depois, né? Daqui dessas gemas a gente vai começar a ter a chance de conseguir abrir esses baús. Inclusive tem aqui, ó. Por assistir anúncio ganhar, abrir esse baú lendário. Épico. Então vale a pena vir aqui assistir esse anúncio de trinta... Um minutinho, né? Trinta segundos. E tentar a sorte, tá? E guardem, galera, as gemas e as rochas de vocês pra poder terem mais coisas. Inclusive, ó. Vamos desbloquear. Ai, nossa. Por trinta... Por setenta pontos. Calma aí. Tem um baú aqui? Deixa eu coletar. Pronto. Aqui então. Aê. Vamos desbloquear isso aqui agora. Olha só. Dano de explosão de cogumelo. CD de explosão de cogumelo. Tempo de atordoamento. Número... E tem, olha, ó. Talento de invocar... Driade, né? 10k de moedas. Então a gente vai desbloquear mais coisinhas aqui, ó. Bem legal. Quatrocentos mais dientes. Eu vou desbloquear isso aqui, ó. Alcance. Pronto. Agora a gente pode aumentar o alcance dos nossos tiros. Legal. Nós temos aqui as missões índices. Que significa o quê, galera? Todos os dias. Durante sete dias, né? Vocês terão aí missões pra poder concluir. Se vocês conseguirem concluir, vão ganhando pontos, ó. Então cada missão você ganha 10 pontinhos de XP, ó. 10 XP, 10 XP, ó. Já tem ali 40, né? Quando vocês chegarem a 100, vocês vão conseguir esse baú. Quando chegar a 300, vocês vão ganhar esse capacete épico, ó. Dá 50 mais de coisa. Se vocês conseguirem 1500, que acho que são quase todas as missões. Ou são todas as missões. Vocês vão conseguir esse machado lendário de Bárbara. Então é bastante. E aí, aqui, ó. Com 600, vocês conseguem, inclusive, ó. Um outro slime. Então o nosso slimezinho aqui principal vai mudar. Temos outros personagens que eu não consegui desbloquear aqui. Que tem que chegar na onda 20, tá? Então, joguinho bem legal. Link dele tá na descrição. Grátis. E, bom. Quero agradecer mais uma vez quem acompanha o vídeo daqui, galera. De verdade, muito obrigado mesmo. Essa aqui foi a Floresta Mística, né? Temos aqui, ó. Mina Antiga. E tem uns outros que vai aparecendo conforme a gente for avançando, tá? E, lembrando, link do jogo em descrição. Te peço e se inscrevam. Ativem notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Aqui no canal eu sempre tô trazendo jogos novos de celulares e também alguns jogos PC. E o like de vocês ajuda demais pra não sair desse vídeo aqui sem deixar o seu like. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e... Fui!